Nessa discussão da formação do consenso entre as organizações de esquerda e as organizações de direita, que vão todas governar e fazer a política em cima de um programa que não é questionado, na verdade ele nem é debatido, e aí só tem só vertentes de verniz, superficiais, ela é uma coisa que não aconteceu em um país só, como foi ressaltado. Teve um movimento na Europa, vários movimentos no mesmo sentido na Europa, na América Latina, no Brasil também. E aí eu queria perguntar se essa aproximação da esquerda para esse consenso, qual o motivo desses partidos de esquerda terem que serem aproximados para esse consenso? Esses partidos todos, nesses diversos países, têm uma característica comum, que essas características lhes levassem a serem cooptados pela burguesia e pela contra-revolução? E se existe uma característica comum, uma forma de partido que seja cooptável nesse sentido, eu gostaria, acho que de repente se fugir um pouco o tema, só fosse só indicado, assim, que tipo de discussão deve ser feita num partido para que essa cooperação não seja feita, dado que a organização partidária de esquerda, ela é extremamente importante para a organização da esquerda, para que a esquerda, para os movimentos sociais e tudo mais. Só isso. Perguntar para o professor Paulo Arantes, Você articulou o conceito de vazio político à autonomização da economia, uma espécie de desencadeamento de um automatismo regulativo, digamos assim. Segundo consta, no projeto Burguês de Esclarecimento, esse automatismo da economia não está contemplado, ou seja, é inconcebível se pensar que a sociedade não configuraria forças capazes de regular racionalmente a produção da sua vida material. Ou seja, o desvario produtivista não estava contemplado nas aspirações do ministro de Burguês. Nesse sentido, eu gostaria de saber qual o papel da universidade nesse cenário de automatização da esfera econômica, onde o Estado e a própria política foram colonizados. Gostaria de saber o papel da universidade nesse cenário. Um outro ponto que não foi abordado pela Cátia, que acho que eu cobriu todas as perguntas. Ficou muito pouco para mim, por exemplo, a igreja. Eu não posso responder. Minhas relações com a igreja são muito remotas, ou atualmente muito próximas. O meu grande amigo, o clínio de acudação pai, e os dois, o filho também é o mais fruto do pai, que eu conheci quando ele foi secretário de planejamento do Carvalho Pinto, em 1958, eu era mulher de 15 anos. E ele sempre disse que ele tem uma reserva de bispos radicais, já aposentados. Com eles ele conta, porque esses bispos não têm medo de cara feia. E não têm medo de morrer. Então, eu não canto com os nomes deles. De vez em quando eles... Só que eu não vou conhecer 72 virgens, eu não gosto deles, é outro. Ele sempre diz, olha, mas eu vou te levar para falar com esses meus bispos, mas não quero. Eu não sei. A igreja, evidentemente, ela não... Brincadeiras à parte, ela... Até onde eu posso acompanhar, sou do que pela Pastoral da Terra, porque o Bata Mestre aqui é muito próximo, ela também está em processo de franca corrosão. Há um setor empreendedorista na igreja, a gente tem que concorrer com as outras denominações que estão no mercado, no mercado da fé, então, sem querer dizer, menos que é muito grande, menosprezar convicções particulares de ninguém, mas ela está minguando. Então, não tenho a menor dúvida. Fora isso, e ela, a parte, digamos, a palavra horrível, é progressista, ela acompanha o declínio dos movimentos sociais, pelo qual ela faz parte. Eu só lê a última resolução do Congresso das Comunidades Requisadas de Pára, é de chorar. Interamente, a revoque da demagogia no visto da participação da sociedade civil, e assim por diante. A ficha não caiu neles, espero que uma hora caia, mas isso é apenas impressão, não tem nenhuma visão estrutural da dinâmica da igreja católica no Brasil nesse momento. tem coisas individuais, como o bispo lá, na transposição de São Francisco, mas ele não tem menos a ver com a igreja e muito mais a ver com aquilo que a Ana Árabe tem por política. É uma iniciativa típica da Ana Árabe, como foi a da Rosa Paca, com os direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Mas isso posto, eu não... gastando um pouco do meu tempo, mas obrigado pela intervenção pessoal particular dirigida a mim, e eu conheço a marca digital dessa formulação. Já ouvi várias vezes isso, o que isso significa, e de fato é uma formulação muito astuciosa. Engana muito, mas não engana muito a direita. O parâmetro é sempre, o barômetro também é sempre a direita. Por exemplo, quando foi lançado, porque eles desmascaram no ato, não tem nenhum compromisso ideológico, o realismo cínico, tal ordem dispensa esse tipo de fraseologia. Quando foi lançado o ProUni, todo mundo ficou meio sem saber que posição tomava no início, eu reconheço a história do ProUni, porque é principalmente São Paulo, uma ideia lançada lá pela administração petista, para os empresários, de isenção fiscal, troca de bolsas e tal, exatamente isso. Quando foi lançado, o meu, não diria que ele era todo amigo, mas conhecido, a minha família, a minha família conhece todo mundo, Paulo Renato, conheço, Porto Alegre, colega de classe, um dos meus cunhados, toda, Paulo Renato, sei o que é, sei o que se transformou, e não vou falar. Ele, na semana do ProUni, tacou um artigo no Estadão, tem que ler o Estadão, porque tudo aqui se passa em São Paulo, viu como nós tínhamos razão, e afiançou, olha, conversão do governo do Lula é real, olha só o ProUni, exatamente o que nós estamos fazendo, nós ampliamos o setor privado, para quê? Por quê? O setor público não tem esperança, o capitalismo contemporâneo é sucata, vai acabar, de qualquer maneira, portanto, nós, prevendo isso, ampliamos, todo mundo achou que era desmesurado, a oferta de vagas do setor privado, de ensino superior, o que aconteceu? O Estado, sabiamente, disse que ele precisa o quê? Precisa dar oportunidades, para a juventude, ter acesso ao ensino superior. Ele é um bem público, a educação, ele comprou vagas no setor privado, que nós montamos exatamente para isso. Pronto, como que ele vai mostrar? É isso aí, pronto, na semana, acabou o negócio, o governo do Lula foi feito, entre outras coisas, só isso eu conheço, sei como é que foi operado isso, para dar discurso ao presidente, na reeleição, dizer, dois, 230 mil, 600 mil jovens, universidade, assim por diante. E como que? Então, toda razão, e foram várias perguntas nessa direção, trata-se de um adestramento, de um futuro consumidor, de produtos, de mercadorias, e, entre outras coisas, também de mercadorias educacionais. Essas universidades funcionam assim. Não tenho a menor dúvida que ela faz parte, faz parte de todo o receitório. A casa também veio abaixo, há 15 anos atrás, na Europa. a operação, as mãos por irmãos limpos na Itália, toda a demolição do Partido Socialista do Mediterrâneo, a corrupção que foi, os 15 anos do Mediterrâneo, na França, e assim por diante. Foi o que aconteceu com o Kohl, na Alemanha, com a toda, com os ingleses, a mesma coisa. Então, não tem mais, não há mais essa possibilidade, dessa divisão culturalista entre a nossa formação ibérica, patrimonialista, e a cética formação protestante do Norte, assim por diante, o capitalismo austero, vitoriano, em que se faz uma nítida de distinção não patrimonial entre o público e o privado. Isso, eu acho que, o renditismo universal, generalizado, da atual fase da acumulação, derrubou isso. Derrubou, e está instaurando novas relações de promiscuidade entre o público e o privado. então todo mundo apresenta isso como uma espécie de avanço no terceiro setor, não sabemos o que é público e o privado, ou estatal, que é o público, e assim por diante, tanto faz que seja privado ou não, desde que seja público. Olha, aí que o Price, uma outra naturalização também tem que ver com naturalidade, espontaneidade. Vou lhe contar, então, um episódio interessante. e aí Obrigado.